Na manhã desta quarta-feira, mais 156 alunos de Gaspar se formaram no Cidadão Consciente, um projeto que já acontece há seis anos no município e tem como objetivo conscientizar os jovens sobre os perigos no trânsito. Alunos do oitavo e nono anos da Escola Vitória Anacleto Cardoso receberam as orientações do Corpo de Bombeiros de Gaspar sobre os cuidados necessários para um trânsito mais humanizado. O sargento Gil Vicente Pereira explica que desta vez o projeto aconteceu na Escola Vitória pelo impacto que a abertura da Ponte do Vale vai trazer nas proximidades da unidade de ensino. A gente está muito contente de ter escolhido o Colégio Vitória Anacleto Cardoso para realizar mais uma etapa do projeto Cidadão Consciente. Essa é a oitava escola que o Corpo de Bombeiros se faz presente e principalmente foi escolhido o Vitória Anacleto Cardoso em virtude da abertura da ponte. Nós temos que mudar o comportamento também das pessoas. A população até então tinha um trânsito com uma única ponte, hoje tem acesso a duas pontes. Então a população principalmente, mais próxima que a ponte, as cabeceiras da ponte, tem que estar preparado para essa mudança de trânsito. Então são mais 156 alunos que são multiplicadores das ações realizadas dentro do projeto Cidadão Consciente aqui pelo Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar. Como é de costume, durante as formaturas do projeto aconteceu a simulação de um acidente na rua Pedro Simo. Foi encenada a colisão frontal de um carro e uma moto com duas vítimas, que foram atendidas pelos bombeiros. Os alunos também puderam presenciar o trabalho dos bombeiros contendo o princípio de incêndio causado pelo acidente. O major Luciano Mombelli explica que este projeto é importante para diminuir o número de acidentes, já que os alunos serão futuros motoristas. O projeto Cidadão Consciente aqui em Gaspar, ele atendeu as turmas de oitavo e nono ano, aproximadamente 150 alunos, e o foco principal é a prevenção a acidentes de trânsito. Então vem desenvolvendo o aluno a cultura prevencionista para trânsito. Hoje, no 3º Batalhão de Bombeiros Militar, cuja sede é Blumenau, nós atendemos em média 70% das ocorrências voltadas a acidentes de trânsito. E acreditamos que se a gente trabalhar com o jovem na sua formação, talvez ele possa ser um adulto mais consciente e um melhor motorista. O Cidadão Consciente já formou mais de 800 alunos de Gaspar, e continuará a ser realizado no município. A próxima turma já está sendo organizada. A gente está em estudo ainda para ver a próxima turma. Já temos um colégio em vista, a gente está em negociação com a direção desse colégio. E assim que der o ok desse colégio, a gente vai divulgar à imprensa qual vai ser o novo colégio aqui do município para receber mais uma etapa do Cidadão Consciente. E aí E aí E aí E aí E aí